Vou vir aqui em novo, dois cliques em peça, vou selecionar o plano direito, clicar com o botão esquerdo nele e vou vir em esboço. Então agora peguem aqui, linha, deixem mais ou menos nessa posição aqui, ficar tracejado, dêem um clique, soltem, arrastem para cá e façam isso aqui. Agora pressionem ESC, pressionem ENTER para pegar a linha novamente, pressionem aqui e pressionem ESC. Então agora deixem a seta mais aqui, arrastem para cá e selecionem essas duas linhas. Coloquem vertical, igual e dêem OK. Então agora pressionem ENCONTRO, selecionem esta linha, a origem, coloquem ponto médio e dêem OK. Então agora vamos ver aqui a dimensão, a largura dela aqui é 141,7 milímetros. Então vamos lá, esboço, dimensão inteligente, selecionar esta linha, 141,7. Vou vir aqui em avaliar, medida, vou selecionar aqui em cima, aqui. A cota Y é 72 milímetros. Então vamos lá. Esboço, dimensão inteligente, vou selecionar esta linha e vou pôr 72. OK. E agora aqui eu vou ver a espessura da chapa. A espessura dela é 2 milímetros e o comprimento 190, 2 e 190. Colocar aqui em isométrica, chapa metálica, flange de base aba. Vou vir aqui, vou colocar aqui ao invés de 10, aqui é o comprimento, 190. Posso inverter aqui para jogar ela para trás. E aqui percebam que ela está externa, eu quero colocar interna. Então vou vir aqui, direção inversa e ele pronto. Ele jogou a chapa para dentro do esboço. Então vou deixar aqui a espessura 2 milímetros e o raio de dobra 13. Vou dar OK. Orientação de vista, isométrica. E aqui está quase pronta a nossa chapa. Falta o que a gente fazer estes rasgos aqui. Então vou selecionar a vista lateral para pegar aqui a dimensão. Avaliar, medida. Estes raios aqui são de 30 milímetros. Mas estes raios a gente pode fazer depois, pessoal. Então vamos fazer o seguinte agora. Eu vou abrir um esboço aqui e vou fazer um ponto aqui. O que eu queria mostrar para vocês era o seguinte. Vou selecionar CTRL Z aqui. Quando eu tenho duas arestas e eu quero saber a interseção entre elas aqui, para a gente fazer o esboço. Aliás, para a gente saber o raio, para a gente fazer o esboço e depois vir aqui e colocar o raio, a gente tem um atalho que a gente usa para fazer isso. Então não precisa eu vir aqui, eu estava vindo aqui fazendo uma linha. Pode ser também, não tem problema, mas demora mais. Então a sacada aqui é o seguinte. Vou pressionar CTRL, vou selecionar esta aresta, esta aresta aqui, e vou vir aqui e selecionar ponto. Estão vendo que ele criou aqui a interseção? Não, aqui está um ponto de interseção entre uma linha imaginária daqui e uma linha imaginária daqui. Então aqui seria o ponto de interseção. Então é isso aí. Eu vou pressionar CTRL, vou selecionar esta linha, esta linha aqui, e vou vir aqui e pegar ponto. E aqui é a mesma coisa. Aqui não precisa, na verdade, mas eu vou fazer. Então vou vir aqui e vou pegar ponto. E é isso aí. Então agora aqui, aliás, aqui eu preciso, é, na verdade não precisava aqui porque eu teria que ter pegado aqui de cima, mas não tem problema. Então aqui 88. O que a gente vai fazer é o seguinte, seleciono esta face aqui com o botão esquerdo e venho em esboço. Então agora pressiono a tecla espaço do teclado e seleciono esta lateral aqui. Então agora venham aqui, peguem a ferramenta linha e deixem mais ou menos aqui, dê um clique, arrastem para cá, mais ou menos nesta posição, não deixem pegar no centro aqui, mais ou menos aqui, um clique aqui, um aqui e um aqui. E pressione em ESC. Então agora vou vir aqui em dimensão inteligente, vou selecionar este ponto, esta aresta e vou colocar 88. Agora vou vir aqui, vou pegar a dimensão inteligente, vou pegar daqui até aqui e vou colocar 52. Então vamos lá, dimensão inteligente, vou selecionar este ponto, este ponto e vou colocar aqui 52. Então agora eu posso cortar isso aqui, recurso, corte estrudado, ou melhor, pressione em ESC antes disso, que a gente pode fazer a furação aqui, no mesmo esboço. Então venho aqui, esboço, pego em círculo e deixem mais ou menos esta posição aqui e pressione em ESC. Então agora eu vou vir aqui e vou medir as dimensões deste... Vou pegar aqui de cima. Vou vir aqui com avaliar que é melhor neste caso. Cota Y, 17. Cota X, 15. E o diâmetro é 9. Então vamos lá. Esboço, dimensão inteligente, selecionar este círculo. Aqui em cima, esta aresta e vou colocar 17. Aqui eu vou selecionar o círculo, esta aresta e vou colocar 15. E vou selecionar o diâmetro dele e vou pôr 9. Pronto, agora sim. Então agora eu venho aqui em recurso, corte estrudado. Ele já selecionou esta área e esta área. Coloque em cego, passante. E dê em OK. E pronto. Aqui está efetuado os cortes. Então agora... Eu posso fechar aqui, vou descartar o esboço. Vou vir aqui em avaliar, medida. E vou medir os raios. Esse raio aqui é de 10. Esse raio é de 30. E esse raio é de 30. 10, 30, 30. Então vamos lá. Recurso, filete, 10. Esse aqui. Selecionar aqui. Aqui e vou dar OK. Vou vir aqui em filete novamente. Aqui, ao invés de 10, vou pôr 30. E agora vou selecionar esta aresta aqui. Esta aqui. E esta aqui de trás. Ele já dá uma pré-visualização para a gente. E esta aqui também. E vou dar OK. Pronto, pessoal. Aqui está a nossa peça. Orientação de vista, isométrica. E aí, vamos lá.